Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva E o nosso tema agora é, essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos ver pessoal, se essa pessoa está pensando em você agora? Lembrando a vocês, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Vamos ver se essa pessoa está pensando em você agora Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, gente, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você agora Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, para quem não pode pagar uma consulta completa Resposta é ver a gravação de áudio pelo whatsapp, tá pessoal? A resposta é ver a gravação de áudio pelo whatsapp Simples assim Ó, os comentários estão de novo aí Você pode deixar seu comentário, dizer a cidade, o estado, o país que você está falando Sem contar a sua vida, pessoal Sem contar a sua vida para você não ficar, não se expor na internet, tá bom? Faça uma consulta que a gente vê o problema e tenta resolver Não é no comentário que você vai achar a solução para o seu problema Ok? Este é o canal Enigma do Oriente As três opções estão feitas Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom E opção azul, a pedrinha... Opção número 1, a pedrinha azul Vou dar início para o vídeo não ficar comprido Opção número 1, a pedrinha azul, gente A pedrinha azul Se essa pessoa está pensando em você agora Mantenha a mente aberta Sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo Expectativas e âmbito... Gente, vamos lá, vou traduzir aqui A pessoa, sua alma gêmea, nem sempre vai ser como você é, gente Tente entender o lado da pessoa também, tá bom? Quem ama não muda ninguém As pessoas se completam, tá bom, pessoal? Vamos ver se ela pensou em você agora O universo já deu a dica que sim Vamos ver aqui, pessoal Se ela está pensando em você agora É, o canal Enigma do Oriente, ó Vai no subconsciente de qualquer pessoa Gente, essa pessoa está pensando em você agora? Sim, gente Essa pessoa aqui, ela pensa em celebrar com você Ela pensa em ter um início com você Ou um reinício Você realmente representa uma pessoa maravilhosa Ela quer uma nova etapa com você Estava pensando sim em você agora Pensando com carinho, com amor Estava com muita força, com muita coragem De tomar uma iniciativa Pra quem está separado Essa pessoa pensa em tomar uma iniciativa Pra vocês se reaproximarem Pra quem nunca teve nada Essa pessoa está pensando em te dar uma oportunidade Por quê? Tem desejo E essa pessoa está movida pelo desejo Pela curiosidade Pra quem não teve nada Pra quem já teve Ela pensa nos momentos bons E com isso eu vejo ela com mais leveza Com mais alegria E com mais vontade de realizar os sonhos que ela tem Os desejos que ela tem, tá, gente? Essa pessoa está pensando em você Numa renovação de ciclo Pra quem já teve alguma coisa com ela Ela quer renovar as coisas Entre vocês dois Pra quem nunca teve nada Essa pessoa quer uma nova chance Quer dar uma nova chance pra vida dela Por que isso? Porque essa pessoa, por muito tempo Ficou separada de alguém Tá? E ela quer uma satisfação na vida dela Ela quer novidades Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa se arrepende de ter se afastado de você Dessa separação que houve entre vocês dois, tá? Vejo que essa pessoa está buscando equilíbrio Vai fazer as coisas diferentes E vai querer uma segunda chance Entendeu? E aqui, gente Essa pessoa, vejo Que ela tem muito desejo por você Aqui, pra quem teve alguma coisa Vai haver uma renovação Uma reconciliação Essa pessoa pensa demais em você E vejo que ela vai ter que fazer uma viagem pra te ver Ou vocês vão fazer uma viagem juntos Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa vai te dar uma oportunidade, tá, gente? Você está muito no pensamento dessa pessoa aqui O canal Enigma do Oriente responde tudo Sem enrolação Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade em amarrações amorosas Promoção Respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe no comentário O que você acha do canal Sua cidade Seu estado Seu nome Opção dois A padrinha marrom Se essa pessoa está pensando em você agora É hora de se desconectar do mundo Gente Essa pessoa está refletindo Está pensando mais nela no momento Por que isso? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se a pessoa está pensando mais nela Por que isso? Porque essa pessoa está de coração partido Falta clareza Ela está passando por conflitos Ela sabe, gente, que errou Por isso que ela está pensando mais nela no momento Ela está pensando no que ela fez, tá? Mas não perdeu a esperança Desse relacionamento com você Ela vai trabalhar para consertar as coisas Essa pessoa não está bem Ela tem medo de te perder Vejo ela muito sacrificada Mas a verdade está vindo à luz Essa pessoa está sabendo que ela errou com você Por isso que ela está dando um tempo para ela mesma Para ela poder voltar os seus caminhos Para consertar as coisas Essa pessoa vai esperar o momento certo Para poder se reaproximar de você Ela está querendo, sim Se recuperar Ou dar um tempo para você se recuperar Para ela poder voltar para você E te fazer uma proposta Nessa proposta Envolve um relacionamento mais sério Ela pretende, sim Ter um elo com você mais forte Por quê? Longe de você Ela carrega o mundo nas costas Ela não se sente bem, tá? E ela sabe que errou E precisa consertar o erro dela Muito objetivo essa tiragem aqui, gente Essa pessoa está dando um tempo para ela Para ela poder vir até você Ela está pensando no momento nela Porque ela sabe que errou com você Ela pensou em você? Sim Mas ela pensa em você com arrependimento Por alguma coisa que ela possa ter feito a você Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade em amarrações amorosas Opção 3 A pedrinha branca Se ela está pensando em você agora Suas orações, afirmações e visualizações Estão ajudando você e essa pessoa a ficar junto Ou seja, minhas macumbeirinhas Meus macumbeirinhos É, está dando certo o que está fazendo aí O universo está falando e está dando certo Se a pessoa está pensando em você agora sim Que isso, meus bruxinhos favoritos Esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente Se essa pessoa está pensando em você agora Gente, sim Com muito medo de te perder Essa pessoa é uma pessoa que tem outras opções Mas você está na mente dela Também? Cheio de macumba Cheio de afirmações Cheio de simpatia Não tem como, né pessoal? Você está muito na mente dessa pessoa Essa pessoa vai te propor um relacionamento mais sério Vai querer formar uma família ao seu lado, tá? Por que, gente? Essa pessoa já está perdida longe de você Ela está afastada Está se sentindo isolada E sem você ela fica mal Está dando certo o que você está fazendo aí Ela está levando a vida dela de forma errada Está em conflito com ela mesma E ela volta Volta para você Por quê? Para quem é triângulo Ela vai largar a pessoa que ela está E volta para você de vez Para quem não é triângulo Caiu a ficha dessa pessoa, tá? Tem amor por você As dúvidas estão acabando Ela vai se comunicar E vai falar para você o que ela quer E vai falar o que quer você Vejo aqui um novo início Muito apaixonado Movido pelo desejo Essa pessoa realmente está pensando demais em você Por quê? As suas orações As suas rezas As suas visualizações com o universo Está dando muito certo Essa pessoa tem você mais presente Na mente e no coração dela Para quem é triângulo Essa pessoa está passando por muita barreira lá Muita dificuldade Não existe amor lá E por isso que ela vai escolher por você, tá? Parabéns para quem escolheu a opção número 3 Lembrando a você Se você não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade, amarrações amorosas Promoção, gente Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Deixe o seu comentário Muita gratidão E até amanhã, gente Este é o canal Enigma do Oriente E até amanhã, gente E até amanhã, gente